Sejam todos bem-vindos ao Multinvestidor, aqui no canal do Multimedia Info. E no vídeo de hoje falaremos sobre o projeto do Baby Doge Coin. Traremos aqui alguns indícios, algumas pistas, no qual nos mostram, nos apontam que a Baby Doge ela pode ser lançada na corretora da Binance, essa que é a maior corretora do mundo de criptomoedas e ela pode estar listando o token, o projeto do Baby Doge Coin a qualquer momento aí na sua plataforma. Então, vamos ao nosso vídeo. Para começarmos, estamos aqui no site do TradingView, onde podemos ver aqui o gráfico do Baby Doge Coin e no momento da gravação desse vídeo, o valor do Baby Doge está sendo cotado, depois de uma sequência de zeros, depois da vírgula, uma sequência de oito zeros, está sendo cotado a 4048. É o que podemos ver aqui exatamente nesse momento. 40, 49 fica oscilando aqui, onde todo e qualquer projeto sendo criptomoedas, sendo ações, petróleo, enfim, tudo quanto é relacionado ao mercado financeiro, cotação, a gente pode estar observando aqui nesse site. Nos últimos meses, últimas semanas também, o projeto do Baby Doge Coin, ele vem se fortalecendo, fortalecendo isso aí cada vez mais. Traremos aqui algumas postagens em algumas redes sociais, principalmente aqui no Twitter, onde estamos nesse exato momento aqui, vendo o Twitter da Binance, no qual, no último dia 24 de janeiro, a Binance publicou aqui mais uma publicação relacionada aqui a um cachorrinho aqui, a um cãozinho aqui, verificando aqui algumas operações, alguns gráficos aqui, na frente aqui de várias telas aqui, de vários monitores, no qual vocês percebem que aqui, nessa tela aqui desse monitor, nesse monitor aqui, na verdade, temos o símbolo aqui, a logomarca da Binance. E essa não foi a primeira publicação que a Binance fez relacionada aqui a cachorra, a cãozinho aqui, a animais, enfim. Temos outra publicação aqui no próprio Twitter do Baby Doge. Na verdade, essa publicação aqui no Twitter foi retweetada pela comunidade do Baby Doge, já que no dia 5 de janeiro, a gente percebe aqui esse retweetado, que foi publicado também lá no Twitter da Binance. Então, a comunidade do Baby Doge retweetou essa publicação, onde podemos observar que temos esse cãozinho aqui, que está de malas prontas, e aí a comunidade do Baby Doge interpretou que poderia ser, até no dia seguinte, enfim, uma listagem do Baby Doge lá na Binance. É o que podemos observar aqui nessa publicação, que realmente tem tudo a ver. Essas publicações, ficam essas mensagens subliminares aí da Binance, e aí a comunidade aqui, falando aqui do Baby Doge, interpreta como se fosse aqui uma... Interpretou, na verdade, como se fosse uma possível listagem na corretora da Binance. Então, mais um indício de que esse projeto pode ser, na verdade, listado na corretora da Binance a qualquer momento. Recentemente, alguns membros da comunidade do Baby Dogecoin, eles questionaram o CZ da Binance, o proprietário da corretora, quais os principais requisitos para que um token, um projeto fosse listado na Binance. E aí, em resposta à comunidade, o CZ da Binance, ele falou que para um token, um projeto ser listado em sua corretora, precisaria ter uma comunidade engajada, né? Alguns dos requisitos que ele falou, em resposta, é que precisaria ser uma comunidade forte, grande e engajada. E aí, é o que podemos ver aqui no Twitter do Baby Doge. Temos uma comunidade muito engajada, são muitas informações, várias publicações aqui, em torno, sobre o projeto do Baby Doge. Eles são muito ativos nesse projeto, uma comunidade muito forte. Em resposta ao CZ da Binance, temos alguns indícios aqui também, né? Já que ele falou que precisaria ser uma comunidade forte, uma comunidade grande, engajada. Podemos observar aqui no BS Scam, o número de holders, né? Que são os endereços no qual contém os tokens do Baby Doge, uma comunidade muito grande, e são mais de 1 milhão e 300 mil endereços que contém o token do Baby Doge. Mas agora, antes de seguirmos com as nossas análises sobre alguns indícios que mostram que o projeto do Baby Doge, ele pode ser listado a qualquer momento na Binance, vamos mostrar para vocês o que é o BS Scam. Essa plataforma aqui que muitos comentam, mas o que é o BS Scam? Vamos fazer uma breve análise aqui sobre o que é isso. Então, o que é o BS Scam? O BS Scam é um explorer de blockchain desenvolvido pela mesma equipe do Ether Scam. É uma plataforma de análise de dados para a Binance Smart Chain, mas também possui muitos outros recursos que são interessantes. Esses recursos, eles podem ser ótimas fontes de informações para a gente ficar de olho aí em projetos, nas finanças descentralizadas, desenvolvidos, como eu falei antes, lá no BS Scam, que é a Binance Smart Chain. Essa sigla, BSC, é o Binance Smart Chain. E aí, você também pode usar o BS Scam para estar analisando aí algumas outras questões. Então, o que seriam essas questões? É procurar transações e verificar seu progresso, ver os blocos mais recentes que foram adicionados à blockchain, verificar o saldo das carteiras e todas as transações realizadas, pesquisar, ler e interagir com os contratos inteligentes implementados na blockchain, pesquisar também o fornecimento dos tokens e outras criptomoedas, enfim, todas essas informações estão disponíveis gratuitamente, um site gratuito, essa plataforma do BS Scam, estão disponíveis gratuitamente, como eu falei, e sem a necessidade de cadastro. Um blockchain explorer que exibe todos os dados de forma simples e prática. Então, o BS Scam é praticamente isso aí que acabamos de falar. Voltando aqui para o BS Scam, depois de termos falado o que é o BS Scam, um resumo aí sobre o que é essa plataforma, voltando aqui para o seu site, analisando o projeto, o token do Baby Dogecoin aqui no BS Scam, podemos perceber que o supply total, ou seja, a quantidade de tokens que estão disponíveis aqui no mercado, temos um supply total, que é a quantidade total de tokens, de 424 milhões de tokens, e já são mais de 1 milhão e 300 mil endereços que contém o token do Baby Dogecoin. Podemos também observar o seu market cap, que é a capitalização em dólares aqui no projeto do Baby Dogecoin, que já passam de 1 bilhão e 700 milhões de dólares aqui no projeto, o projeto do token do Baby Dogecoin, já tem uma capitalização de mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Como falamos antes, o projeto do Baby Doge, ele já tem mais de 1 milhão e 300 mil endereços, e aí o que acontece é que a comunidade do Baby Doge aguardava esse número aqui, esse 1 milhão, mais de 1 milhão e 300 mil, aí depois da primeira semana do mês de fevereiro, sendo que a adesão do projeto ao projeto token do Baby Dogecoin, ele está acontecendo de uma maneira muito rápida. A comunidade aguardava esses números, esses aproximados aqui 1 milhão e 300 mil endereços, até mais ou menos a primeira semana, primeira ou segunda semana de fevereiro. Acontece que a adesão está sendo muito rápida, está sendo muito bem aceita, e, portanto, antes mesmo do término do mês de janeiro, já temos aqui esse número de endereços, e, supostamente, a comunidade aguarda que chegue aí bem próximo de 1 milhão e meio de endereços com os tokens do Baby Dogecoin, até o dia 31 de janeiro. Então, a expectativa foi além do que a comunidade aguardava. Então, poderíamos dizer que, respondendo aí as questões que foram direcionadas lá para o dono da Binance, o CZ, esse, na verdade, esses números aqui, o número de holders, os endereços, eles podem ser aí uma resposta ao que respondeu aí, o que foi questionado lá para o proprietário da Binance, o CZ, pode ser uma resposta muito forte que a comunidade deu para que esse projeto seja, sim, lançado na Binance. Realmente, o número de holders, o número de pessoas que estão aderindo aí ao projeto do Baby Dogecoin, ele é muito forte. Então, mais um indício de que esse projeto pode, sim, a qualquer momento, ser listado na Binance. Já mostramos aqui o Twitter da própria Binance, com essas publicações aqui, né, esse camuzinho aqui. Aí, também, temos aqui no Twitter da comunidade aqui do Baby Doge, temos aqui algumas publicações aqui de sua própria comunidade, temos um cãozinho aqui, né, em alusão ao Baby Doge, ao cãozinho do Baby Doge. Temos aqui também, como trouxemos antes, no Twitter do Baby Doge, esse retweet aqui, essa publicação que foi feita lá no dia 5 de janeiro, lá na Binance, mostrando um forte indício sobre essa possível listagem. essa listagem está sendo aí bastante aguardada, né, para a comunidade do Baby Doge, o pessoal aí está fazendo essa adesão em massa e aguarda que essa listagem ela ocorra aí em breve. Então, esse foi o nosso vídeo sobre alguns indícios de uma possível listagem aí do Baby Doge, o projeto Baby Doge, onde a mídia também sempre está em cima, sempre falando, enfim, trouxemos aí esses indícios sobre uma possível listagem do Baby Doge na corretora da Binance. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, sigam o Instagram do Multinvestidor e até o próximo vídeo. Anuncie nos sites e redes sociais do grupo Mundo MS. Com milhares de leitores diários, nossos sites levam até você artigos informativos de conhecimento e entretenimento. Temos uma audiência de aproximadamente 330 mil seguidores em nossas redes sociais e quase meio milhão de visualizações mensais no Pinterest. Saiba mais sobre nossos anúncios através do link no final da descrição desse vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti